Cheguei, meio dia e 14, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde pra você. E ó, começamos mais um SBT e você, que bom que você tá aí do outro lado, eu fico muito feliz com a sua companhia, fico muito feliz com os seus recadinhos no meu Facebook, no meu Instagram, todos os dias, muito obrigada pelo seu carinho, viu? Você que curte todas as minhas publicações, os meus looks, as minhas loucuras, os nossos bastidores, muito obrigada mesmo, todos os dias pela tua companhia. E ó, hoje nós fizemos mais um programa muito gostoso, recheado de coisas boas, a gente vai falar de moda plus size, é, você sabe o que é a moda plus size? É a moda em tamanhos maiores, gente, há muito pouco tempo, não, muito pouco tempo não, né? Há pouco tempo não existia essa moda, gente, essa moda, ela começou agora e ganhou muita força, inclusive acompanhando tudo que vai na passarela, viu? Exatamente isso, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, a gente vai conhecer uma personal influencer, que é plus size, a gente vai conhecer modelo plus size, ele é até o Mr. Plus Size Brasil. Legal isso, não é verdade? Isso, acima de tudo, é romper um pouco com esse paradigma de que a gente tem que ser magro, é, tem que ser do jeito que a revista mostra, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, a gente tem que ser como a gente é, feliz do jeitinho que a gente é. Ok, você é gordinho, você quer emagrecer pra ser feliz? Ótimo, então vai lá, coloca isso como objetivo e emagrece. Agora, se você é gordinho e é feliz sendo gordinho, ótimo também. Então vamos lá, a gente tem que ser feliz acima de tudo, e é o que eu digo sempre aqui no programa, todos os dias. Além disso, a gente vai começar hoje uma série muito legal, falando do Outubro Rosa, e hoje nós vamos falar do autoexame, que é a prevenção acima de tudo, e olha, eu não me canso e vou falar todos os anos isso pra você, e a gente vai fazer junto, junto o autoexame certinho, porque tem muita mulher que ainda tem medo de fazer o autoexame, mas a gente tem que fazer sim, viu? E hoje a gente vai fazer junto. E claro que tem muita gente esperando que eu já dei a dica no jornal, junto com o Marcelo Casagrande, olha que tá aqui do meu lado, a caneca. É, e você pode ganhar essa caneca hoje no programa. Eu vou te explicar agora, e você presta atenção, e que tal você ter essa caneca com a sua caricatura? Essa daqui sou eu, mas poderá ser você? Então você vai fazer o seguinte, ó, durante o programa vão aparecer três palavras mágicas, um em cada bloco. Tá vendo a canequinha aparecendo aqui, ó? Vai ser desse jeitinho, e com esse sinal aqui, ó, esse sinal sonoro, escutou? Ah, então a hora que tiver esse sinal aqui, você vai anotar a palavra. As três palavras formarão uma frase, quem acertar a frase e mandar no terceiro bloco, a frase certinha, com o nome completo e com a cidade, vai ganhar uma caneca. As duas primeiras pessoas, tem que mandar no nosso WhatsApp aqui, tá bom? Depois a produção entra em contato com você, você manda foto e tudo mais, e você vai receber essa caneca na sua casa. Combinado? Então, valendo a partir de agora, hein? Daqui a pouco já começa entrando aí na tela a primeira palavra mágica, que eu, ó, não vou falar mais nada, você que tem que ficar ligadinho, tá bom? Bom, vamos falar de moda plus size a partir de agora, e eu vou conversar com a Fernanda Carvalho de Oliveira, e também o Lucas Ferraz de Andrade. Ela é modelo e ele é Mr. Plus Size. E tudo bem com vocês, queridos? Tudo ótimo, boa tarde. Obrigada por terem vindo aqui no programa. Boa tarde, obrigada. Tudo bom, querido? Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bom, Fê? Tudo ótimo. Então, tá bom. E é verdade tudo isso que eu falei aí no comecinho, que antigamente, posso falar o gordinho? Ou falar o gordinho é ofensa? Ou pode falar, assim, carinhosamente? Não, assim, é hoje... Fala no microfone pra mim, Luquinha. Hoje em dia, assim, tá bem mais tranquilo. Essa forma de o gordinho, o gordo. Tanto que as coisas, conforme foram mudando, a gente foi ganhando espaço, oportunidades. Assim, não é uma coisa que mexe tanto com a gente como antigamente, né? Hoje em dia, como eu tenho título também, então a pessoa fala, ah, o gordinho, eu falo, sim, Mr. Brasil, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que já me incomoda tanto como antigamente. Porque se for ver, o gordo seria o antônimo do magro. Sim. E daí, só que daí por ser magro, porque a indústria da moda fala, tem ser magro, gordo seria ser ruim, mas não é. Eu acho que isso hoje em dia não existe mais, né? Tanto é que até, assim, no mundo de roupas, de... Eles pensam muito no plus size. Eu acho que a cabeça abriu, né? Graças a Deus. Até porque a gente compra também, a gente também é consumidor, né? Então eles têm que pensar na gente também. E assim, eu vejo a diferença. De antes e agora. Antes, quando eu saía pra comprar uma roupa, era muito mais difícil encontrar algo que me agradasse. Hoje não. Hoje eu tenho, assim, um universo cheio de coisas que eu gosto, que eu me identifico com roupa, vestido... Acho que era roupa de gordinho, era roupa mais ultrapassada, não era, Fernanda? Gente, até vestido, você ia colocar um vestido, você fala, não, isso é nada a ver. Hoje você consegue achar um vestido que uma magrinha usa e uma gordinha usa. Na parte masculina, assim, ainda tem um pouco, assim, de dificuldade perto da parte das mulheres. A mulher evoluiu mais, você acha? A mulher evoluiu mais, assim. Mas a gente tá agora batalhando com o lado plus masculino pra que a gente possa crescer cada vez mais essa área. Mas assim, é perto do que se encontrava antigamente pra hoje, tipo, foi uma mudança, assim, bem grande, sabe? Antigamente, você ia pegar uma roupa, se achasse do teu tamanho, era uma roupa bem maior que você, você tinha que levar na costureira, cortar aquilo. Ou se achasse uma roupa que ficasse bem, você tinha que aumentar. E quando achava, também era uma coisa meio que mais de senhor, uma coisa que não era do estilo de hoje em dia. Então, assim, hoje já tem uma roupa plus size masculina, de um tamanho grande, que, assim, é da moda, que é do estilo que o pessoal tá usando hoje em dia. E que veste bem, né? Que veste bem, não precisa de ficar, da gente ficar com aquela roupa sobrando, ela, sabe? Ela encaixa perfeitamente no nosso corpo, então, assim, ajuda bastante. Bom, demais. E na parte de comportamento, Lucas, a gente tava batendo um papo aqui, né? E a Fernanda é modelo plus size há pouco tempo. E ela tava dizendo pra mim que, assim, entrou um pouco tímida nesse ramo, né? E conversando com o Lucas, conversando com a família dela, ela realmente falou, não, sim, eu vou me aceitar e eu vou entrar nesse ramo, sim, porque eu sou bonita e tenho tudo pra dar certo. Então, falando dessa parte comportamental, como que funciona a aceitação, né? Porque você disse que você tinha receio das pessoas tirarem sarro, olharem pra você de uma maneira estranha. Como que é você falar, não, sim, eu sou modelo plus size e com todo orgulho? Bom, é... Costumo dizer que é diferente uma pessoa quando ela já nasce um pouco acima do peso e uma pessoa que não era e se torna, que foi o meu caso. Então, assim, a aceitação foi muito mais difícil, porque a gente demora a olhar pro espelho, ver que a gente engordou, que a gente tá acima do peso. É... A aceitação é muito difícil, principalmente da família, né? Que sempre vai falar, não, você tem que emagrecer, você engordou, o que é isso e tal. É... Então, o Lucas, ele foi uma chave pra abrir essa porta pra mim. É... Pra me mostrar o que eu tinha de bonito em mim e aceitar. Uhum... Essa é a diferença, né? Eu acho que todo mundo tem uma diferença, ninguém é igual. Uhum... Então, essa é a minha diferença, então eu tenho que aceitar eu como eu sou. Claro que se eu quiser melhorar, que se essa for a minha vontade, eu vou fazer isso, mas isso vai depender de mim e não do que os outros pensam. Não do que o outro quer que eu seja, eu tenho que agradar primeiro a mim. É assim que eu penso. Muito bem, é isso. É o que eu falei no início, né? Se você tem como objetivo ser magro pra ser feliz, né? Cada um dentro do seu objetivo. Agora, se você achar melhor, não. Eu sou assim, sou gordinho, vou ser gordinho e sou feliz sendo gordinho. Ótimo. Até virar o Mr. Plus Size Brasil. Mas olha, só deixa eu mostrar a sua faixa, Lucas. Fique à vontade, Miriam. Mas então quer dizer que tem o concurso, eu fui lá, eu vi você lá. Isso. Olha só, gente, que legal. Mr. Brasil Plus Size. Tem umas fotos aí suas, né? Tem. Vamos dar uma olhada aí. Vamos ver. É famoso, Lucas, viu? Olha só aqui, que máximo a sua faixa. Então existe até o concurso. Existe um concurso que hoje tá abrindo portas. Olha lá que beleza. Antigamente você não via, né? Não. Uma coisa dessa, né? Você via lá os modelos padrões, assim, aquele que a sociedade sempre impôs, assim, pra que a gente fosse, pra que a gente tivesse que seguir. E hoje não. Hoje a gente tá saindo um pouco fora do padrão. Eu creio assim, eu tenho um pensamento que hoje o padrão é ser feliz. Sim. Entendeu? Independente do seu peso, da sua cor, do que você acredita, entendeu? Eu acho que se aquilo que você tá fazendo te faz feliz e não prejudica o próximo, eu acho que você tem que realmente encarar aquilo e ir à frente, entendeu? Porque hoje em dia, assim, as pessoas estão com o pensamento, graças a Deus, bem mais aberto, entendeu? Antigamente você ia conversar com qualquer pessoa até da família por alguma oportunidade ou por algum pensamento que você tinha, era tudo, né? Aquela coisa meio, é assim e tem que ser assim. Hoje em dia, não. Igual ela tava falando, no começo é complicado, às vezes até perante família, porque a gente espera um apoio maior sempre da família. E às vezes a pessoa fala, não, mas você tá meio gordinho, você tem que emagrecer, você tem que fazer uma redução, entendeu? Eu acho assim, se aquilo ali não tá te prejudicando, igual, me ajudou até nesse momento aqui, mas... Autoestima. Isso. É bola pra frente, cara. A partir do momento que aquilo não tá prejudicando a tua saúde, entendeu? É isso que eu ia falar agora. Nós não estamos falando aqui, gente, de desleixo, tá? Nós não estamos falando aqui das pessoas não se cuidarem, né, Lucas? É isso aí. A gente, eles dois aqui, eles têm plena consciência, eles fazem exames, eles estão saudáveis. A partir da hora que o aumento de peso estiver prejudicando a saúde, aí é outro papo, não é, Fernanda? Exatamente. O cuidado, eu acho que não tem que ser pra quem é gordinho. Sim. Eu acho que, assim, é uma coisa pra todo tipo de pessoa, né? Todo mundo tem que se cuidar. Também não é porque a pessoa é magrinha que ela não deve se cuidar. Tem gente que é magrinha e tá com colesterol lá em cima. Às vezes gordura não é sinal de doença, não é sinal de que a pessoa não é saudável, entendeu? Então, acho assim, é sem gênero. Eu acho que todo mundo tem que se cuidar. Exatamente. Eu, no meu caso, desculpa, Mira, eu, no meu caso, assim, eu, desde a infância, eu sempre fui uma pessoa bem chuchudinha, né, gordinha? Então, assim, na adolescência, quando criança, tinha aquelas piadinhas, aquela coisa de escola, que a gente talvez sofria mais porque a gente não tinha um apoio da sociedade. Como eu sofria de ter canela fina. É, assim, cada um. Um é porque é mais alto, o outro porque é mais baixo, um porque tem um nariz maior. Assim, isso sempre vai existir. Mas, assim, basta nós mesmos ver a forma que vamos encarar, entendeu? Porque antigamente você era zoado, você chorava, você ficava cabisbaixo, você ficava revoltado. Eu punha calça de moletom por baixo. É, quantas pessoas deixavam, às vezes, de sair, né, de casa, às vezes, por não ter uma roupa, igual a gente tava falando, que não cabia nela, de uma forma que o corpo pedia. E, hoje em dia, isso mudou bastante. O concurso teve aí pra estar mostrando pra todos que estamos evoluindo, que estamos ganhando mais espaço com o tempo, entendeu? E que a gente não tem limite pra isso, né? As lojas estão abrindo as portas também, né? Exato, exato. E tem que apostar cada vez mais nesse mercado. Tem fotos da Fernanda também, né? Vamos dar uma olhadinha nas fotos dela como modelo que está começando e que tem tudo pra dar certo aí. Vamos dar uma olhada. Olha só, aí. Ah, tem essa foto sua. Muito bem, linda. Show, show. E a autoestima é tudo também, né, Fernanda? Exatamente. Eu acho que se a gente não se olhar no espelho e não se gostar, nada começa. Exatamente. Olha, eu fiquei muito tempo, depois que eu engordei, sem usar um short curto, sem usar um vestido. Eu não, não é que eu não me aceitava, mas eu tinha vergonha. Assim, porque as pessoas, elas são maldosas, né? Elas te olham com um olhar assim, se te ver diferente. Nossa, uma gordinha de saia? Uma gordinha de vestido? Elas já te olham torto, querendo te julgar, né? E a partir do momento que eu aceitei, assim, falei assim, não, eu sou isso e eu quero usar o que eu quiser. Não é porque eu sou gordinha que eu tenho que tampar tudo. Não, não é assim, a gente tem que se aceitar, a gente tem que usar o que a gente gosta, entendeu? Desde que fique bem no nosso corpo. Dentro do bom gosto, né? Não tem por que não usar. Ótimo, muito bem. Gente, eu quero agradecer a vocês dois por terem vindo, batido esse papo gostoso comigo. Obrigada, Lucas. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. Obrigada, SBT, pela oportunidade. Valeu, show de bote. Estamos aí pra somar, né, nesse Mundo Plus, as pessoas que estão, às vezes, em casa assistindo a gente. Que talvez fica com vergonha ainda, né? Fica meio apreensiva com roupas. Se liberta, vamos, sabe, o importante é ser feliz. Chega de comparação. É verdade. Não adianta ficar se comparando, que a gente só vai se frustrar. Todo mundo tem sua beleza aí, entendeu? Então, assim, vamos agregar com a gente. A gente tá aí buscando mais pessoas do meio também, pra que a gente possa estar somando todos nós. E que seja uma coisa bacana daqui pra frente, que apareça mais oportunidades também. Isso aí, e o mundo tá cheio delas. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre as dicas. Isso que a Fernanda falou agora, né? Por que não? Eu posso usar uma saia curta? Claro que você pode, sim. E existem dicas pra ficar cada vez melhor, né? A gente vai falar com uma personal influencer plus size. Olha que máximo, gente. Então, não sai daí, que daqui a pouquinho eu volto pra conversar mais sobre o assunto. Obrigada, gente. Obrigada. Oba, já voltei e agora eu tenho saúde cap pra você. Olha só, tem que aproveitar. Você mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região? Então, dá só uma olhada, que os prêmios estão demais, gente. No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo prêmio, 20 mil reais. E no terceiro prêmio, 30 mil reais. No quarto prêmio, presta atenção, porque tem uma casa mais 200 mil reais. Olha só, o valor estimado, 400 mil pra você. E tem também os giros da sorte, que estão demais e maiores nessa semana. 10 prêmios de 3 mil reais pra cada ganhador. O sorteio é ao vivasso, aqui no SBT Interior, no dia 8 de outubro, às 10 horas. Basta você comprar esse certificado de contribuição no valor de 20 reais. E depois você torce com a sua família, viu? E ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite. E, ó, vamos continuar falando de moda plus size? Nada melhor do que ela, a Natália Clementin. Ela é plus size influencer. E a gente vai saber sobre as dicas de moda. Tudo bom, Natália? Tudo bom. Seja bem-vinda ao SBT e você. Obrigada, muito obrigada. Você viu a gente conversando, né, com eles aqui. Gostoso, aceitação, trabalhando com isso, felizes, família ajudando, um ajudando ao outro. E no mercado de trabalho, isso que é legal, né? Sim. Agora, uma coisa interessante que eles disseram é sobre as roupas. Mas, antigamente, não tinha roupa pra gordinho, né? Não tinha. De uma maneira carinhosa que eu tô falando o tempo todo aqui. Não, pode falar gorda. Não é? Gorda é normal. Gorda? Não é? Magra e gorda. Magra e gorda, isso que eu falei. É o antônimo do magro, né? Sim, sim. É que todo mundo fica falando que magro é qualidade. Daí, olham pro gordo como é defeito. Mas não é. Foi o que eu disse aqui no primeiro bloco. Exatamente. É uma condição corporal. Aí não tem, é uma condição corporal. Aí não tem uma roupa, não tinha. Não tinha. Uma roupa bacana pro gordinho. Tinha uma roupa esquisita, que não vestia bem, não sei o que, não sei o que. Isso mudou de um tempo pra cá? E por que você acha que mudou, Natália? Mudou muito. Mudou muito, porque as pessoas enxergaram que existe um mercado pra isso, né? Eu acho que a moda, ela pensava muito, né? Ah, eu só vou fazer roupas que caiam bem nos corpos das pessoas. No 34, 36. É, ai meu Deus, só roupa de gente magra cai bem. Não é bem assim, né? Existem gordinhas muito bonitas que usam de tudo, que podem usar o que quiser. Eu uso, eu vi a tua entrevistada antes falar, ah, eu uso roupa curta. Pode usar, eu uso crópede, eu uso. É só saber usar com parcimônia, é só saber usar valorizando o teu corpo, né? Não destruindo ela. Tem muita magra que usa roupa que não cai bem pro biotipo dela e não fica bom. A mesma coisa com a gorda, normal. É, é o que ela tava dizendo, né? Por que eu não vou poder usar uma mini saia? Porque eu tenho a coxa grossa? Porque eu tenho a coxa mais grossa do que o normal? Mas o que é o normal, né? O normal não existe. Tu escolhe o que quer valorizar no teu corpo, né? Eu não gosto de roupas curtas, mas eu gosto de valorizar a minha cintura, né? Minhas formas. Então eu uso roupas justas, não curtas. Mas tem meninas que usam roupa curta, sem problema. E tem gordinha que tem mais cintura, tem gordinha que tem mais bumbum, tem gordinha que tem mais peito, tem gordinha que tem mais quadril. Tem magrinhas que tem mais peito, tem magrinhas que tem menos bumbum, é normal. Então é só a gente saber valorizar o corpo da gente, né? Exatamente. E tem alguma dica especial, você que é seguida por tanta gente, né? Nas suas redes sociais, você que dá essas dicas todas. Na hora que você vai pra loja, como que a gente consegue identificar o nosso biotipo na escolha de uma roupa ideal? Tu olha pro espelho, primeiramente. Ah, sim, sim, sim. E identifica o que tu quer valorizar. Eu gosto muito de valorizar a minha cintura. Mas eu não sou profissional, como é que eu escolho isso? Eu acho que é um exercício de reflexão. Olha pro corpo, vê o que você gosta. Ah, eu acho que eu tenho a cintura mais fina, eu quero valorizar isso. Ou não, tenho vergonha do meu peito, tem gordinha que não gosta de mostrar, né? O braço, então tu escolhe o estilo que te faz bem, né? Eu acho que vestir tem que fazer bem. É o provar, é o errar, é acertar, é ver o que cai bem. E é o que se sentir à vontade também, não adianta nada querer colocar uma roupa que depois vai ficar puxando. Ah, eu tô com vergonha de ficar assim, escondendo. Esses dias eu fui num lugar aí, viu, Natália, à noite, que eu vi, o que eu mais vi era a menina assim, ó, puxando, tentando cobrir o bumbum, viu? Eu só vi isso nessa balada aí, viu? Nossa, fica feio demais, né? Mas tudo bem. E o mais legal é que a gente tem lojas bacanas que tem setores exclusivos pra moda plus size, coisa que também não tinha antigamente, viu? E eu vou te falar, eu adoro, eu vou sempre ir lá olhar porque tem novidade, tem coisa bonita. Vamos dar uma olhadinha porque a gente foi visitar um desses setores e mostramos pra você agora. Conquistando cada vez mais espaço no mercado de vestuário, a moda plus size já faz parte da produção de 30% das empresas brasileiras do ramo. Até o final do ano, espera-se que as roupas em tamanhos maiores tenham um crescimento de 8,2%, com destaque para o plus size feminino, com expectativa de 9,3%. Tendência que já pode ser vista nesta loja de departamentos em São José do Rio Preto. Por aqui, o plus size já representa 12% das vendas. Tem uma procura muito grande na linha plus size, então nós, a cada ano, nós estamos investindo cada vez mais na linha plus size, devido à procura. E também, nós temos investido na moda plus size, porque o pessoal vinha sempre reclamando que a pessoa que tinha um peso mais elevado, ela tinha dificuldade de encontrar uma mercadoria bonita, né? Vamos falar assim, uma modinha, sempre aquela mercadoria mais básica. Então, por isso, a empresa vem investindo a cada ano mais na moda plus size, tanto no feminino quanto no masculino. As peças vão até o tamanho 60 e acompanham as tendências de cada estação. Para a empresa é muito importante a satisfação do nosso cliente, né? É, muita coisa mudou, né? Muita coisa evoluiu, ainda bem, né? Mas você acha que ainda falta muito para chegar lá? Faltam algumas coisas. Falta as pessoas entenderem que o gordinho nem sempre tem vergonha do corpo. Então, blusinha de alcinha, é muito difícil da gente achar. Cropped mesmo, conjuntinhas de cropped, é dificílimo a gente achar. Verdade. Acha, porém, em muito pouca quantidade. Porque ela sempre pensa, ah, não, gordinho não usa isso, então eu não vou fazer, não vou, né? As fábricas, não vou cortar assim porque não uso. Mas nem sempre. Entendi. E dentro dos teus seguidores, Natália, você acha que realmente os gordinhos estão se aceitando mais? Ou ainda existe muito tabu? Existe muito tabu. É a maioria ainda? A maioria. Sim, né? Eu recebo diariamente muitas histórias e tristes, histórias tristes, de gente que tem dentro da família quem não aceita, que tem um companheiro que não aceita. E ela, as meninas dizem pra mim, olha, Natália, eu me aceito, né? Mas eu não tenho como fazer a próxima pessoa me aceitar. Então, todos os dias. É muito difícil. E é uma luta constante no emagrecimento? É uma luta constante na comparação? É uma luta frequente em dietas e em loucuras? É, tem gente que, eu sempre digo, né? É ótimo você fazer dieta, ter uma alimentação saudável. Eu mesmo sigo dieta. Meu intuito não é emagrecer. E tudo é ficar mais saudável, você ter uma rotina boa, né? Porque a gente sabe que a alimentação, ela é um dos pilares da nossa boa saúde. Então, isso eu tento levar pra elas todos os dias. Lógico, lógico. Mas tem muita gente que exagera, né? Tem gente que olha uma foto na revista ou em algum lugar, ou mesmo na família, né? Nem sempre a mídia é quem fica falando que você precisa ser magra. A maioria das pessoas traz isso das próprias preconceitos dela. Fernanda mesmo falou aqui pra gente, né? Sim, sim. E aí eu tento, né? Dizer pra pessoa, olha, tu não precisa ser assim. Acha uma pessoa que, né? Dentro de você, que tu gosta e vai. Eu falo isso todos os dias. E não só pra conscientizar os gordos, mas pra conscientizar os magros também. Sim, sim. Que a condição corporal não tem nada a ver. Não significa nada. Cada um é único, né? Não tem jeito. Mas que bom que você tá fazendo a tua parte. Ai, graças a Deus. Ai, graças a Deus. Que ótimo, que ótimo. Muito obrigada. E vamos fazer mais parte agora, mostrar fotos lindas que você posta. Ah, obrigada. Pra dar ideias maravilhosas. Pra quem tá em casa e fala assim, puxa vida, ai, tô precisando de uma ideia boa. Quero me vestir assim que nem ela. Vamos lá, vamos começar com a primeira foto, gente. Vamos falar de moda plus size. Olha lá, que graça. Ah, essa roupa é linda. Eu gosto muito de valorizar a cintura e eu acho que essa cintura alta da calça valoriza muito, ela alonga a silhueta e eu gosto bastante. E eu tô com uma blusa rosa choque, né? É, e troca, né? Todo gordinho acha que tem que usar sempre só preto. Sim, é. Não, não, não. Não, não. Pode usar tranquilamente. Show. Ok? Ah, esse aí é polêmico, porque é um croquet. É, ela vai vinha de fora. Ai, como você pôde, Natália? Que absurdo. É muito fácil. A gente pode usar esse tipo de peça desde que a gente se sinta confortável com ela. E ela é toda aberta nas costas, eu não tenho vergonha. E olha lá, não tá nada. Não, e mesmo que soltasse, não, uma gordurinha aqui é o meu corpo, eu tenho que aceitar ele. Então, eu gosto muito. Muito. Se tu colocar com uma calça alta e que ela fique rente, assim, junto com a próxima peça, pode usar tranquilamente. Linda, linda. Pode passar. Ah, eu gostei. Essa daí é um exemplo de que a gente pode usar alcinha e que pode também usar essas estampas monocromáticas, que dizem que gordinho não pode usar estampa pequena que engorda, né? Quem tá gorda é você, não a roupa. Então, você pode usar o que você quiser. Eu coloquei uma peça aqui. Primeiro, tem o fundo escuro. Isso ajuda a modelar a silhueta, não emagrecer, tá? Sim. Pra que tudo no teu corpo fique num lugar e ele mostre como ele realmente é. Porque tem peças que realmente desestruturam o teu corpo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Não, não. E eu coloquei ali, ela marca um pouquinho a cintura, um pouquinho pra cima, então disfarça quem tem aquela pochetinha. Eu tenho a pochetinha, né? Então, disfarça um pouquinho. Uma graça. Adorei. Muito delicado. Ok, próxima. Olha, mais estampa. É, esse vestido também. Ele não tem um fundo escuro, porém ele tem... Eu queria mostrar que fica muito bonito uma pessoa que usa uma estampa. Fica bonito. Desde que você tenha parcimônia, ó, tá vendo? Ali, esse vestido, ele tem um detalhe que vem rente ao seio aqui e ele faz a curva do teu corpo. Então, ele segura aqui embaixo ao seio e ele não deixa nada sobrando. Perfeito. Tem isso também, né? Tem o caimento da peça, né? Tem, tem o caimento. E isso pra gordo e pra magro. Lógico, pra todo mundo. É tudo igual. Ok. Ah, que amor. Lindo, né? Esse daí é um modelo, eu acho que, pra esconder quem tem o bumbum grande, o quadril grande. Então, você pode escolher uma peça que é um pouquinho mais justa no busto e depois que ela seja um pouquinho mais fluida e mais leve embaixo. E você pode perceber que embaixo ela é preta e em cima ela é trabalhada. Se fosse ao contrário, eu aumentaria a parte de baixo e diminuiria a parte de cima. Lindo, lindo, lindo. Uma festa tá linda. É, esse é um coringa, né? É o decote em V pra valorizar o colo que eles dizem que valoriza e emagrece. Então, traz pra cima o olhar, né? E disfarça quem tem o quadril maior. Muito show. Muito show. Pretinho básico. Esse é lindo, esse é super meigo e eu coloquei pra vocês porque é pra ver como uma roupa justa nem sempre é uma roupa vulgar. Eles dizem que pra gordinha roupa justa fica vulgar e nem sempre é uma roupa romântica, é uma roupa super bonita, é uma roupa justa. Porém, você vê que tem traços de romantismo e não de vulgaridade. Às vezes uma peça solta fica pior do que a justa. Sim, sim. Aumenta mais ainda, não é? Aumenta, dependendo da peça, sim. Tem gente que tenta se esconder, mas às vezes é isso que eu te falei, deforma o corpo. É. Esse é um tipo de look que eu uso muito. Você tá usando muito, né? Eu não gosto muito de usar roupa curta, então eu sempre uso a saia um pouquinho mais próxima ao joelho e ela é um pouco mais alta, né? Então, ela fica, né? A cintura. A cintura bastante, eu jogo ela pra cima da cintura alta e ela fica sempre assim. Lindo. Mais curtinho. E duas cores fortes, adoro. Sim, sim. Também cores fortes, pra quem não gosta de usar a cintura alta, eu trouxe essa opção da roupa mais fluida. Mas que tá vendo? A blusa de cima, ela tem vários traços, vários recortes em cima que traz o olhar pra cima, pro ombro. Traz também, isso. Exatamente. Então, disfarça a região abdominal. Então, ela tá trazendo o olhar pra cima e eu joguei uma peça colorida, né? Linda. É, eu gosto de roupa colorida, eu gosto de estampa, tem estampa também. Você que tá em casa, faça esse teste. A hora que entra uma foto, perceba qual é o primeiro lugar que você bate o olho. Exatamente. Olhou pra essa foto, eu olho a primeira coisa, pros ombros dela. Sim, sim. Pros ombros e pro colo. Então, você também em casa, olhou pra ali primeiro, então é ali que você vai ter o destaque. É, quem tem vergonha da barriguinha pode usar essa técnica, comprar ou ter essas blusas que tem uns recortes mais definidos, assim, no ombro. Que daí o olhar sempre vai lá pra cima. Perfeito. É, essa já é uma peça de couro, né? Essa é minha cara. E é uma blusa branca. Adorei. Então, assim, é uma peça justa embaixo com uma peça mais fluida, soltinha por cima. Você pode usar uma peça bem justa por baixo, desde que, se você tiver vergonha, coloque uma blusa mais soltinha que atravessa até o meio do bumbum. Então, ela disfarça e fica bonito do mesmo jeito. Linda, linda, linda. Uma mais linda que a outra. Obrigada. Não sei qual que eu gostei mais. Muito obrigada. Esse já é um vestido de festa, também naquela proposta que eu te disse. Que dá pra usar roupas justas sem que seja vulgar. E ele tem esse recorte de colo, que você vê que a hora que você olha, você já olha pro colo. É, primeira coisa. E olhe pra sua cinturinha também. Olha lá. Mas o meu quadril é grande, né? É bem grande. Então, assim, a primeira coisa que tu vai é pra cima e esconde os ombros também, né? O gordinho do braço que muitas vezes as pessoas não gostam. A pessoa não gosta. Muito bom. E mais a última? Essa última aqui é uma polêmica, né? Então, a listra. Que gordo não pode usar listra, né? E aí? Gordo pode usar listra. Depende do tamanho da listra. A listra média, que é essa, ela não desproporciona no corpo. É listra pequena, é listra muito larga, sim. É aí que... Ela desproporciona por conta do olhar mesmo. Olha aí, gente. E sempre procurar uma peça que tá vendo, o preto predominou. Mesmo que tenha as outras listras, o preto é o que destaca e o predomina. Então, ela não engorda, não. Ela fica... Ok. Ela não desproporciona. Eu adorei. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai lá no Instagram da Natália. Gordinhos, magrinhos, podem ir sem preconceito. Sem preconceito de peso. De nada. De peso, exatamente. Olha lá, já tá aqui embaixo. Natália adorei te conhecer. Muito obrigada também. Muito obrigada por você ter vindo, viu? Muito obrigada. Show de bola. E eu acho que é isso aí. Eu acho que eu concordo com o que o Rafa disse, né? O importante é ser feliz. Com certeza. É isso. É a única coisa que importa nessa vida, não é verdade? Exatamente. É isso, gente. Você que tá em casa, chega desse negócio aí de ficar se comparando, porque não tem jeito. Então, é o que eu falei. Eu sofria porque eu tenho a canela fina. Então, não tem jeito. Se eu olhar hoje uma modelo sarada, eu vou falar, nossa, olha só, ela tem muito mais bunda que eu. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou sair correndo pra academia pra ficar bunduda que nem ela? Não vai dar, né, gente? Não tem jeito, né? Cada um na sua. É, a diferença é que nem sempre a gente tá feliz com o corpo que tem, né? Mas a gente não pode culpar as nossas características físicas pela nossa infelicidade, né? É claro. Senão, todo magro seria maravilhosamente feliz e todo gordo seria triste. Então... E isso não existe, né? Não é, não é uma máxima. Não existe. E toda gostosa seria muito, muito, muito feliz, né? Elas não são. Elas não são. Natália, obrigada, viu, querida, mais uma vez, tá? Obrigada. E você continua comigo, porque no próximo bloco a gente vai mudar de assunto. A gente vai começar uma série muito especial falando sobre o Outubro Rosa. E você não saia daí, porque o assunto é importantíssimo, tá? A gente vai fazer junto o autoexame. A prevenção é tudo, gente. Meio dia e quarenta e nove, a gente tá ao vivasso. E eu já volto, que o intervalo é rapidinho. Já estou de volta e agora eu quero falar com você que mora em Presidente Prudente, Araçatuba e toda essa região. O SPCAP já tá aqui comigo e olha como tá recheado essa semana, gente. O primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, 20 mil. O terceiro prêmio, 30 mil reais. E no quarto prêmio tem uma casa, mais 200 mil. Olha, prêmio estimado de 400 mil reais. E tem também os giros da sorte que estão maiores essa semana, com 10 prêmios de 3 mil reais pra cada ganhador. O sorteio é ao vivasso aqui no SBT Interior, no dia 8 de outubro, às 9 horas. É só você comprar esse certificado de contribuição no valor de 20 reais e depois torcer com a sua família. E você ainda estará ajudando a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveite, tá bom? E ó, gente, vamos começar hoje uma série muito bacana, uma série semanal, pra falar do Outubro Rosa, né? Todo mundo já sabe que o Outubro Rosa é um mês dedicado à prevenção do câncer de mama. E é importantíssimo a gente falar sobre isso. Eu vou bater, 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 bater nessa tecla. Porque, olha, tem ainda muita gente sofrendo com isso. Muita gente que não faz o autoexame. Muita gente que não faz a prevenção. Que é ainda o melhor caminho pra gente se ver livre desse mal. Então, vamos começar hoje uma série muito bacana do Outubro Rosa, no SBT e Você. Mariana. Ó, gente, aqui estão comigo a Mariana Ariano. Ela é enfermeira da Medicina Preventiva e também a Rosângela Roberta de Souza Mossato. Tudo bem com vocês, queridas? Muito obrigada por estarem aqui nesse primeiro dia da nossa série. Vamos falar da prevenção, vamos bater nessa teclinha, não é? Porque eu acho que, como eu falei ali, é o melhor caminho ainda. E Outubro Rosa a gente tem que falar. Então, vamos falar, 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 né? Não é isso, Rosângela? Isso mesmo, tá certo, é isso aí. Você tentou ouvir da outra vez, não conseguiu. Mas hoje você tá aqui, graças a Deus, pra falar com a gente. Sim. E hoje o assunto é o autoexame. E eu quero falar com você, principalmente, Rosângela, porque você descobriu o seu câncer através do autoexame. Como é que foi, me conta? Sim, foi isso mesmo. Na escola onde eu trabalho, a diretora ia começar em outubro do ano passado uma campanha, né? Nós usarmos os lacinhos no uniforme pra incentivar as mães, né? Que a gente trabalha na educação infantil. Quando fossem levar, buscar os alunos, vissem o lacinho rosa pra se lembrar do Outubro Rosa, da importância. E aí era final de setembro, falei, ah, deixa eu aproveitar e eu também fazer o autoexame, né? E durante o banho eu fiz o autoexame e apalpei a mama esquerda e falei, aqui tem alguma coisa que não me pertence. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você sentiu um carocinho. Aí senti um nódulo bem próximo do mamilo. Aí terminei o banho, chamei meu marido e falei, apalpa aqui, né? Porque eu tô sentindo isso. Ele falou, é, realmente isso tá diferente. Precisa ir no médico. Aí fui na ginecologista. Ela realmente fez o exame e daí disse, é, nós vamos ter que investigar o que que é, porque realmente tá diferente. Era grande, era pequeno? Era grande. Eu sentia ele já bem grandinho, né? Maior que um feijãozinho? Pra gente ter uma ideia. Ah, maior que um feijãozinho. É, eu conseguia pegá-lo assim, né? Tá. E aí fui encaminhada pros exames, mamografia, ultrassom. Aí logo pra biópsia, né? Porque já percebeu-se que realmente era alguma coisa mais grave. E até que foi constatado. Quanto tempo faz isso, Rosângela? Faz um ano, exatamente. Um ano, exatamente. Ah, foi outubro do ano passado. Foi outubro do ano passado que eu, final de setembro, fiz o autoexame. Aí durante o mês de outubro, realizei os exames e foi constatado exatamente no dia 17 de outubro. Olha só. Aí nos exames deram dois nódulos e durante a cirurgia, quando fez a retirada total da mama, tinha mais um. Puxa. Exato. Um lado só. Só o esquerdo. Então o autoexame, ele é fundamental. Porque eu poderia ter ficado sem fazer e eu ia esperar nessa época, até a minha ginecologista tinha enviado um recado por uma amiga minha, que eu tava fujona e eu tinha que aparecer lá. Olha só. E eu tava muito enrolada com os afazeres, né, tanto do trabalho quanto de casa. Falei, ah, final do ano eu vou. E se eu não faço o autoexame? E aí que eu quero falar, porque, por exemplo, você pode dizer agora, puxa vida, mas aí ela fez o autoexame, ela descobriu, ela teve que tirar a mama, meu Deus do céu, ela fez a cirurgia. Mas, gente, é o que ela disse agora, poderia ter sido muito pior, não é, Rosângela? Você tirou a mama, você fez o seu tratamento, você sofreu, ok, você fez tratamentos que não foram bacanas, a gente sabe disso, mas você tá aqui, você tá recuperada, você tá curada, você tá bem. Sim, sim. Você poderia não estar assim hoje. Sim, graças a Deus e a todos, né, os tratamentos modernos, eu estou muito bem mesmo. Me sinto realmente curada. Agora tô só refazendo uns exames. Então, eu sempre pensava assim, tá, é uma situação difícil, mas ela não é impossível. E eu vou vencer, como eu tenho exemplo de muitas pessoas que venceram. Então, a gente tem que enfrentar, tem que encarar isso de frente mesmo. Não adianta ter medo de se tocar, de descobrir alguma coisa. Porque assim que a gente descobre, o quanto antes a gente descobre, né, o tratamento é muito mais rápido, muito mais eficaz, a chance de cura é muito maior. Então, mulherada, tem que se tocar. E é por isso que a Mariana tá aqui e a gente vai direto aprender a fazer o autoexame das mamas. Vamos, Mariana, vamos ensinar essas meninas que estão em casa. Por favor, deixa eu passar aqui. Vamos direto pro exame, porque você que tá em casa, ao meio de 58, vamos lá, gente. Não precisa ter medo nenhum. Achou? A gente vai lá. Aqui tem os 12 sintomas, endurecimento, o suco, a pele com erosões, né, Mariana? Isso. A vermelhidão, fala pra gente. A vermelhidão, ardor nas mamas, a saída de qualquer secreção nos mamilos, tá? Buracos, né, como tá a pele em volta do mamilo, tá bom? Toda alteração que você encontra no mamilo são sinais de alerta. Isso não quer dizer necessariamente que você está com um câncer, tá? Mas isso são sinais de alerta. Que tem que pro médico. Que tem que procurar uma ajuda especializada, tá bom? Então, a assimetria dos bicos, tá? É muito importante. Veias, porque tem muitas mulheres que têm algumas veias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente explica, porque às vezes a pessoa vai e ela fala, nossa, eu tenho uma veia na minha mama, então eu tô com câncer. Não, é. Vamos atrás do médico pra fazer os exames corretos. Também nem tudo é câncer, gente. Isso, nem todo nódulo também é câncer, né? Então, vamos procurar o auxílio do médico especialista pra gente saber exatamente como conduzir essa situação. Qualquer anormalidade, é bom que você vá até o médico pra saber o que é. Não que você tenha o câncer, mas é uma normalidade pra que você vá se cuidar, né? Exatamente. E agora, o autoexame. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, que a gente vai ensinar, né? Depois da menstruação, em frente ao espelho, observe a sua mama. Deixe os braços abaixados, depois coloque atrás da cabeça e também na cintura. Nas três posições, verifique se há alguma mancha diferente, vermelhidão ou outras alterações visíveis. Que é isso que a gente fez ali, né? Olhar primeiramente a sua pele. O aspecto, né? O aspecto, é isso? Isso. E a pós? E é muito importante, gente, a mulher ter essa rotina mensal de fazer o autoexame. Se a mulher não tem essa rotina, ela não conhece o seu próprio corpo, né? O importante é a mulher conhecer o seu corpo, que se ela conhece o seu corpo, qualquer alteração, ela vai detectar. E é fundamental também, deixar claro, que o autoexame não substitui os exames médicos. A mulher tem que ir anualmente no seu ginecologista, fazer os exames clínicos com o ginecologista, fazer sua mamografia após os 40 anos ou conforme a indicação do seu médico. E mensalmente, após a menstruação e mulheres que não menstruam, decidir um dia do mês. Todo dia 5 eu vou fazer o meu autoexame. Porque senão, a gente acaba esquecendo, né? Então, é muito importante a gente conhecer, fazer isso mensalmente, pra gente detectar qualquer alteração na nossa mama. E aí, Mariana, a gente coloca uma mão aqui, é isso? Com uma menininha ali. Isso. Vamos fazer junto? E com a mão contrária, por exemplo, se nós vamos fazer na mama esquerda. Nós elevamos o braço esquerdo e com a mão contrária, direita, você faz o toque da mama. Certo. Fazendo movimentos circulares com as pontas, com uma leve pressão. Não precisa fazer com uma pressão que chega a doer. Tá. Aqui eu tô de sutiã, a gente não vai conseguir fazer. Mas é só a posição pra você saber. Isso. Sempre assim pra você abrir bem aqui o braço, né? Isso, porque você tem que examinar a mama e a axila. Não somente a mama, tá? Porque tem nódulos também que são da axila. Tá? Então, fazer leves movimentos com as pontas dos dedos, ao redor da mama. E finalizar com uma pequena pressão no mamilo, pra ver se tem a saída de secreção. Certo. Exceto o leite materno, que nesse caso não entra, né? Então, como mostra essa imagem, fazer movimentos circulares com as pontas dos dedos. Tentando identificar algum nódulo diferente. E pra finalizar, uma pressão no mamilo, que vem da base do peito pra ponta, pra ver se tem saída de algum tipo de secreção do mamilo. Que isso são pontos de alerta. Perfeito. Vamos sentar ali. Então, gente, você percebeu direitinho que você tem que fazer esses quatro passos certinhos, na sua mama toda, na sua axila, uma vez por mês. Gente, não tem essa. Tem que fazer. Tem que fazer e ponto final. Coloca lá na sua agenda direitinho, que é isso que tem que ser feito. Meninas, meninas, prestem atenção. É simples demais e tem que fazer, tá? Tá explicado bonitinho, né, Mariana? Tem que se amar, né? Tem que fazer, tem que se cuidar. Tem que cuidar direitinho. A Rosângela tá aqui, olha, como prova, como testemunha de que faz. Ó, a força dela. Ela fez. É isso aí. Ela descobriu, ela cuidou e ela tá aqui. Fui à luta e tô firme, curada, graças a Deus. Graças a Deus. Tá aqui dando o depoimento dela. Então, quer dizer, é isso. Tem que ir atrás e tem que se cuidar. Vamos falar quem ganhou a caneca? Vamos falar quem ganhou a caneca. A frase certinha vai aparecer aqui agora. Então, você que mandou a frase certinha, que é SBT ama você. Ó, que lindo. Muito amor, né? Um beijo pra você e parabéns, Ana Laura Pavan, de Arassatuba. Ganhou sua caneca e também o Danilo Oliveira, também de Arassatuba. Ó, Arassatuba ganhou as duas canecas hoje, hein? Mandaram a frase certinha, o nome inteiro e também a cidade. Parabéns, Ana Laura e Danilo. A produção vai entrar em contato com vocês dois, tá bom? Pegar a foto e a caneca chegar aí na casa de vocês. Um presentão do SBT e você. Meninas, muito obrigada por terem vindo hoje. Rosângela, parabéns pela sua superação. Obrigada pela oportunidade e eu agradeço mesmo porque é algo bastante importante, né? Que nós mulheres temos que nos amar, como disse a Mariana, e nos cuidar muito. Outubro Rosa é uma oportunidade, mas é mensal, né? O alto exame. Mariana, muito obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de poder levar a informação pro máximo de pessoas, que é o nosso objetivo como profissional de saúde. Muito bem, toda terça-feira vai ter aí uma informação muito importante sobre o Outubro Rosa pra você, pra nós, né? Nos cuidarmos todo dia, tá bom, gente? Um beijo grande, uma ótima tarde pra você, fica com Deus. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.